Muito bem galera, estamos com uma coruja bem comum aqui no nosso Brasil. Coruja buraqueira. Olha o barulho típico dela quando está ameaçada. Ela tem olhos grandes. Olha. O pessoal fala que os olhos dela são tão grandes que é maior que o cérebro. O olho dessa coruja aqui é 100 vezes mais forte do que os nossos seres humanos. Ela consegue girar a cabeça por 270 graus, tendo uma dimensão muito grande de onde ela está. A visão dela, esses olhos frontais, estão vendo aqui? Os olhos frontais ela consegue enxergar em três dimensões. Ou seja, ela consegue ver a largura, a altura e profundidade. As patas dela, olha. Patas feitas para caçar também. Um animal fantástico. Esse cara aqui gosta muito de fazer aqueles buracos. Em campos, em aeroportos, em gramados. O macho e a fêmea reveza, cavucando o buraco com as patas e com o bico. É um pássaro fantástico. A reprodução acontece normalmente de março a abril, onde a fêmea posta de 6 a 15 ovos. Normalmente, 9. Onde chocam durante 28, 30 dias e acabam nascendo as corujinhas. Ela faz um buraco que pode chegar até aí os seus 4, 7 metros na horizontal. Elas costumam colocar bastante esterco. Olha a postura dela, ó. Tem as pernas compridas, tá vendo? Porque elas gostam de correr e não apenas de voar. Nos seus ninhos, ela coloca bastante esterco. E o esterco chama muito besouros, que elas são carnívoros e insetíferas. Come insetos e pequenos roedores. E como ela coloca bastante esterco na sua toca, chama muito os insetos, os besouros. E elas acabam comendo o macho, a fêmea e os seus filhotes também. Ela dá lá desde o Canadá até a Terra do Fogo. E olha, essa aqui infelizmente está machucada, ó. Está com a asa um pouco machucada. Nós vamos pegar aqui pra cuidar dela. Uma coruja muito comum. E os seus principais predadores, claro, é o homem. Tem outros animais também, outras corujas acabam pegando ela. É um animal diurno. Normalmente se esconde ao sol do meio-dia. Porém, é um animal que gosta de ficar de dia. Uma coruja diurna. Que as maiorias das corujas são todas noturnas. Lindo animal. O bico dela é feita pra cortar, ó. Lindo animal. Coruja buraqueira. Um animal fantástico. Valeu, galera.